Como era fazer humor naquela época? Hoje em dia é bem diferente, assim, né, cara? Cara, os quadros de humor de rádio, eles sempre tiveram uma pegada, assim, daquele humor tradicional, né, de... de... de televisão, que vem da televisão, né? De esquetezinha, de personagens, né, de imitação. Como é que fala? Não é um chavão? Bordões? O bordão, o humor de bordão, né? Que você tem sempre aquele bordão, um encerramento... Imitação pega bem também, porque rádio, né, a voz é um negócio... Cara, funcionava muito, isso funcionava muito. Facilmente identificável, né, então é... Isso funcionava muito. O Escova era um cara talentosíssimo. Por causa do quadro dele, a gente fazia um quadro em que ele imitava o Silvio Santos. Que é o clássico, né, também. É. O cara imitador que não consegue imitar o Silvio Santos não é um bom imitador. O Silvio Santos ouvia o quadro. Uma vez me ligou uma mulher se apresentando como secretária do Silvio Santos. Eu duvidei, né? Ela falou, olha, o Silvio Santos está pedindo uma fita cassete. Começou, velho. Ele quer... Você estava demorando, Paulo. Ele quer uma cópia. Eu reconheço que eu fiz a cassete também, mas vou ficar quietinho aqui, tá ligado? Vou fingir que não. Estava demorando para ele declarar o que de fato... Eu acho que todo mundo sabe. Você sabe, né? O Mully sabe o que é uma fita cassete? O Mully não sabe, né? Ele está falando só para não te deixar mal. Você já pegou a caneta e já rebobinou uma fita cassete? Todo mundo sabe. Você sabe da internet, porque ele viu uma foto, né? Aí você pega a caneta e gira assim para rebobinar a fita, mano. Quem nunca, né? Quem nunca. E aí essa mulher ligou pedindo uma fita com os quadros que a gente fazia, que chamava Topa Tudo Sem Dinheiro, que era uma paródia do quadro Topa Tudo que o Silvio fazia na TV, em que o... Puta, o quadro era politicamente incorreto no último grau, né? A TV dos anos 90 era. E o quadro que a gente fazia na rádio era terrível, né? Porque... Eu escutava o Pânico naquela época. Eu morava em Taubaté, da X de 90, assim. Era zoeira pra caramba, assim, mano. Hoje em dia é bem difícil fazer essa mesma zoeira hoje. Não dá. Esse quadro aí era o Silvio Santos detonando um candidato num show de caloros, que chamava Topa Tudo Sem Dinheiro. Estou falando do programete da rádio. E o participante que sempre se fodia era um nordestino. Cara, um negócio impensável nos dias de hoje, mas era assim. Chamava Teobaldo. E ele sempre se fodia no final do quadro. E o quadro terminava com o bordão. Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Eu lembro disso aí. Isso fez muito sucesso. Eu lembro disso. Com anos mais, essa merda. É verdade. Eu escrevi essa bosta. Que vergonha. Pô, mas era o jogo, né? Era, por exemplo, que o Didi fazia muitos sapalhões, né? Eles colocavam como nordestino ali e tal. Então, naquela época... Só que ele era o nordestino que se dava bem, né? Exatamente. Ele vira o jogo, porque ele vira o nordestino que se dá bem, né? Ele vira algo. Exatamente. Exatamente.